E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra você quais foram os produtos que eu usei até o final e se eu vou comprar esses produtos novamente ou não. Será que valeram a pena? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Sair comprando tudo que vem pela frente é fácil, basta ter dinheiro, claro né? Mas a gente acaba comprando o que tem, a gente olha e se encanta e compra e aí não funciona. O que a gente faz numa hora dessa? Chora pitangas, né? Mas bom, eu trouxe esse vídeo justamente pra tentar aí te ajudar. Quem sabe o produto que eu comprei e usei pode te ajudar na hora de você decidir lá naquela quantidade toda de produto que você olha lá nas prateleiras e fala, ai meu Deus, o que que eu vou comprar? Essa é a ideia, tentar te ajudar de alguma forma a fazer as melhores escolhas. E o primeiro produto que eu quero te mostrar é um hidratante que eu usei da Nativa Spa. Esse aqui é um produto do Boticário. Ele é um hidratante que não tem um poder de hidratação tão grande. Na verdade ele deixa um cheirinho gostoso no corpo, ele deixa que elas são assim mais refrescantes até porque ele é base de aloe vera e verbena. Então ele é bem suave. Se eu compraria esse produto novamente, eu gostaria que eu tivesse um produto com um poder maior de hidratação. Que ele além de deixar a pele perfumada, ele também deixa a pele mais hidratada. Mas para o meu objetivo, eu não compraria ele novamente. E eu queria falar sobre desodorante. Ah sim, gosto muito de usar o desodorante em aerosol. Por N motivos eu gosto dele. E um deles é porque você não tem contato nenhum com o produto. Quando fica totalmente distante, você aplica e resolve o seu problema. Acontece que eu ganhei esse desodorante aqui, que é o banho a banho. E ele tem realmente um cheirinho assim muito, muito suave. Só que ele tem um problema. Ele é rolon. Confesso que não me agrada o fato dele ser rolon. E aí vem aquela justificativa de que quando você passa, você pode estar passando bactérias para cá. E aí eu fiquei muito dividida com essa opinião. Porque eu sempre fui adepta ao desodorante aerosol. Só que esse desodorante, ele é muito eficiente. Passar e ficar o dia inteiro protegida. Um outro detalhe que eu gostei muito é que quando eu faço depilação, eu evito utilizar o aerosol. Não que arda ou que incomode. Mas eu acho que ele acaba me dando uma reação assim bem suave. E esse não deu nenhuma reação. Então apesar de não gostar de um desodorante em rolon, esse realmente me surpreendeu positivamente. Então confesso que eu estou tentada a comprar ele novamente. Porque ele é muito, é muito eficiente. E o outro produto que eu vou falar é de cabelo. É esse shampoo aqui ó, de hidratação da Monange. Esse hidratação intensiva é um shampoo que eu já fiz resenha dele no blog. Já aviso, já falo de antemão que com certeza eu vou comprar ele novamente. Porque ele tem um custo-benefício que vale a pena. Ele é bem baratinho. Eu acho que ele custou 5, 4, 3, 2, 1... Não, brincadeira. Ele é bem baratinho. Ele não é caro. Ele faz uma limpeza ótima. Ele deixa o meu cabelo super macio. Ele tem uma linha completa. Ele tem esse shampoo, tem o condicionador, tem o creme de pentear. E também tem a máscara que é a minha sim querida amada. E que infelizmente eu não acho mais. Também fiz a resenha da máscara. Porque realmente essa linha de hidratação intensiva vale muito, muito a pena. E o outro produto que eu tenho é para o rosto. É esse sabonete da Ligia Cogos. Esse aqui é pra pele normal. Então assim, realmente esse sabonete foi o achado. Então se eu compraria esse produto novamente, compraria com certeza. Ele faz a limpeza na medida certa pra minha pele. E o último produto que eu vou te mostrar também é para o rosto. Mas só que dessa vez é para proteção. O que eu usei até o final foi esse aqui, ó. Esse protetor solar da La Roche-Posy. É o Antelius. Esse aqui é a anti-oleosidade, fator de proteção solar 70. Gostei muito de utilizar esse produto, mas ele tem um porém. Com o quesito cobertura. É uma cobertura muito intensa. E que me incomodou em várias situações. Então como eu resolvi isso? Eu passava o produto, ficava com cara de fantasminha. E ia fazer uma coisa ou outra. A pele absorvia. O produto começava a se dissipar aquela cor mais esbranquiçada. E aí depois disso eu fazia a aplicação da maquiagem. Mas nem sempre todo mundo tem esse tempo. Tem muita gente que nem utiliza maquiagem. Acaba passando somente o protetor solar e saindo. E aí tem gente que não quer sair com a cara de fantasma, né? Então eu acho que a praticidade dele perde pontos aí. Fora isso, eu gosto muito de todos os produtos da La Roche. Eles tem uma proposta de realmente qualidade. Então esse é um protetor solar que eu não quero comprar de novo. Então esses foram os produtos que eu usei até o final. E te contei aí se eu realmente vou comprar eles novamente ou não. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Clica no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo do vídeo. E não esqueça, vídeo novo toda quarta e sábado. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.